Fala galera, eu me chamo Nashwork e no vídeo de hoje vou falar sobre playlist, especificamente sobre essa nova playlist que a DICE colocou aí envolvendo o mapa refúgio junto com o adulterado. E como eu já havia falado pra vocês em outros vídeos, eu já estava na expectativa que essa playlist iria ser adicionada ao Battlefield 2042 porque faz todo o sentido. Porque adulterado é um mapa tunelado perfeito para combates de infantaria somente, bem nos moldes como era antigamente a Operação Metrô, Operação Locker, que são um dos mapas que os fãs mais gostam dentro da franquia. E tu tem que contar outros mapas como Amiens, como Forte Valks, como a Floresta Argoni, que são mapas também focados em infantaria, mas tem um porém nessa história toda. Tem outros mapas que são muito bons para infantaria, ele tem foco em infantaria, mas não são exclusivamente de infantaria. Eu posso citar aqui pra vocês, como por exemplo, o mapa Zavod do Battlefield 4. Pra quem já me conhece há muito tempo, sabe que o mapa Zavod é um dos meus mapas 10 barra 10 que tinha na época do Battlefield 4. Posso citar outro na época do Battlefield 3, que é o Grand Bazaar ou o Cyanicross, só que desses dois eu prefiro muito mais o Grand Bazaar. O Grand Bazaar, apesar de ser um mapa inteiramente focado em infantaria, íamos ali por ele rodando pelo meio um tanque, um APC. Não era um mapa exclusivamente só de infantaria, tinha veículos incluídos, como é o caso dos avós que incluía até também um Little Bird dentro do mapa. Só que a dinâmica era muito mais focada em infantaria. E foi mais ou menos nesse molde que também chegou o mapa Refúgio. O mapa Refúgio, ele não é um mapa tunelado que nem o Adulterado, que nem o Metrô, que nem a Operação Lope. Ele é um mapa mais parecido com o Zavod, mais parecido com a Amiens. Tanto é que nas inspirações lá, que a própria Dice disse antes de lançar o mapa Refúgio, Eles falaram que se inspiraram no Strike at Karkand, no Amiens e no próprio Arika Harbo. Arika Harbo, inclusive, é um excelente mapa também de infantaria que envolve outros veículos, né? Inclusive, na época do Battlefield Bad Company 2, da onde vem o porto de Arika, era um Battlefield praticamente todo focado em infantaria. Por quê? Naquele Battlefield lá, que foi feito um porte para o PC, O Bad Company 1 era totalmente focado, só existia no console. E o Bad Company 2 sofreu um porte para o PC. Era naquela época ali, iria até 16 contra 16 jogadores e não tinha aviões, só tinha gunship. No caso, um helicóptero de ataque, tá? E fora os veículos blindados. Então, o Bad Company 2 foi um jogo praticamente focado em infantaria. Então, os mapas correspondiam a essa limitação da época do Bad Company 2. Só que nada diminuiu a nossa diversão com o Bad Company 2. Inclusive, um dos Battlefields mais divertidos no qual eu joguei foi o Bad Company 2. E eu nem joguei a campanha, porque, enfim, eu não sou um cara de jogar campanha de Battlefield. Eu sou totalmente focado em multiplayer, justamente porque eu sou lá da época do Battlefield 1942. E naquele tempo lá não existia campanha. Existia só tu jogar contra bot, basicamente. E meio que eu cresci assim e até hoje eu não me interesso muito pela campanha do Battlefield. Não interessa, eu tô me desviando do assunto aqui. O que interessa aqui é isso. É um mapa focado em infantaria, mas tem veículos. Por que eu tô falando todas essas abobrinhas aqui pra vocês? Primeiro, antes que eu responda isso, eu tenho que pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal. É totalmente de graça e você vai estar ajudando demais o canal a crescer. Caso você queira contribuir a mais, talvez considere-se virar membro aqui do canal. Talvez tenha uma assinatura que caiba no seu bolso. Basta clicar no botão ou no link aqui da descrição, seja membro. E hoje eu gostaria de agradecer demais o Artoni Garcia e o Igor Henrique por se reescreverem como membro aqui do canal. Muitíssimo obrigado, Garcia e Igor, pelo suporte que vocês dão e pela parceria lá no grupo do WhatsApp. Tamo junto. Mas voltando pro tema aqui do vídeo, né, falando do refúgio, do conquista, veículos e mapas focados em infantaria que podem existir veículos ali no meio. Eu não tô aqui dizendo que o mapa refúgio é muito bom, é ótimo, excelente ou que ele é muito ruim, podre e infeliz. Não tô dizendo nem isso, nem uma coisa, nem outra. Eu tô falando que é possível existir mapas de infantaria com veículos ali pelo meio que não vai tá deixando de ter foco ali na infantaria. Refúgio é um desses casos, tá? O que a gente notou agora nessa playlist nova é que o refúgio está sem veículos. Então o mapa refúgio, nessa playlist de refúgio mais adulterado, não temos veículos mais. Então não tem um tanque nem um little band pra poder tá ali adicionando na dinâmica do mapa. É totalmente focado em infantaria, é tiro pra todo lado, muito maquês aí subindo e descendo aí com seu gancho. Torna a dinâmica do mapa muito diferente quando tem veículos. Então, pelo menos na minha experiência até o momento, é de que um time sempre tá levando pisa. Por quê? Por motivos diversos aí, não vou distar os motivos aí. Mas o importante é que tem sido partidas muito desbalanceadas. No geral, eu joguei partidas no qual o meu time tava dando pisa no outro, que basicamente eles nem saíam da base. Por quê? Isso custa muito por causa da falta de um veículo. Qual é a diferença que tem ali no mapa quando tem um veículo? Quando tem um tanque, nem que seja só um ou tem um EBLC, por mais forte ou fraco que seja aquele veículo no mapa, vai fazer com que os jogadores, por exemplo, comecem a jogar com a classe de engenheiro. Então, ao invés de ter 20 maquês num time de 32 pessoas, vão ter 10 maquês e 10 engenheiros, tá? Podem ter 10 engenheiros mais 10 suportes dando munição pra esses engenheiros. Então, muda ali a dinâmica bastante do mapa quando você tira esses elementos dentro dele. E vai fazer diferença também pro resultado da partida. Porque, por exemplo, fica muito mais fácil acontecer o famoso Base Rape, que é o que tem acontecido bastante. Por quê? Porque se um time tem melhores atiradores, melhores pessoas que fazem mais frags, são melhores pessoas que estão eliminando muito o outro time, obviamente, o outro time vai ficar altamente desequilibrado e vai acontecer o Base Rape. Às vezes, com um veículo durante o mapa, como tem que nivelar essa dinâmica aí, ou seja, vai ter que traduzir mais engenheiros, vai ter que traduzir mais suportes, porque as pessoas vão estar mais preocupadas com veículos também. Pode até ser que um bom jogador de veículo no outro time nivele bastante a partida, mesmo que no time adversário tenha muitas pessoas que estão fazendo frags alto, por exemplo. Isso tudo muda muito a dinâmica da partida e vai influenciar no resultado dela. Então a gente vê que, às vezes, faz sentido sim ter mapas focados em infantaria, junto com veículos e outros, nem tanto que é o caso do Adulterado. Pra mim, pessoalmente, os dois mapas funcionam muito bem. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de estar jogando 24 horas o tempo todo o mapa, como Adulterado, como Operação Metrô, como Operação Locker, por exemplo. Inclusive, eu detesto Operação Locker, detesto de verdade, eu detesto aquela dinâmica que tinha no Battlefield 4 dos servidores só de Operação Locker, acho terrível, forma jogadores péssimos, que inclusive vêm jogar os outros Battlefields e só ficam reclamando porque não faz isso, porque não faz aquilo, mas esse é um jogador específico que só jogava Operação Locker e não sabe nenhuma dinâmica de uma partida de conquista, por exemplo, tem aí durante o Battlefield. Mas não é esse, não é o caso. É o caso justamente de que o mapa Adulterado, por exemplo, no Battlefield 2042, eu achei muito bem-vindo, tá? Porque realmente quando tu quer desestressar ou quando tu não tá com muita paciência, tu entra no Adulterado, dá uns tiros, mata, morre, tá tudo certo, perfeito, o Battlefield 2042. E adição do mapa Refúgio também, eu acredito que foi excelente, tá? Ainda mais que ele não veio parecido com o Adulterado, ele justamente veio diferente do Adulterado, ele veio com uma dinâmica bem diferente, mas eu acredito também que essa dinâmica, apesar de ser aquele negócio meio chato, que tu toma tiro 360 graus, né? Porque tu toma tiro nas costas, tu vira nas costas, tu toma tiro de novo nas costas, parece que o tempo todo tu tá tomando tiro de todos os lados, né? É ruim, é frustrante, mas você sabendo movimentar com o mapa, isso vai acontecer, tá? Com as pessoas aí, com o passar do tempo, elas vão saber se movimentar melhor nos mapas, não todas, obviamente, mas vai melhorar e a pessoa vai ter mais noção, assim, de tipo, não vou por aqui, porque senão vou tomar tiro de todos os lados, então vai acabar melhorando a própria gameplay. Então isso adiciona bastante para a playlist, né? Para o plantel de mapas que tem no Battlefield 2042, mas quando eles adicionam e fazem isso, tiram os veículos aí, tira um pouco, para mim, a graça do mapa, fica meio ruim. Eu espero que ainda no futuro eles coloquem refúgio com os veículos e adulterado na mesma playlist, do jeito que o mapa vieram à vida. E mais ali para frente, ali para maio, nós vamos ter a adição do mapa estádio, que com certeza vai ter a playlist estádio, refúgio e adulterado, e para mim eu acho que vai ficar perfeito essa playlist para ficar aí para sempre, até os fins do Battlefield 2042, porque vai ter aquelas duas opções do tipo, quero entrar só para matar e morrer e está tudo bem, só quero, não quero me estressar com nada, eu vou entrar nessa playlist de adulterado. Se eu quiser uma dinâmica melhor, estou mais afim de jogar em equipe, estou mais afim de, enfim, de mais objetivos, eu vou jogar um Conquista 64 ali, tranquilo, em todos os mapas, que é a playlist que estiver rodando. Vai ficar, para mim, é a combinação perfeita, porque você tem opções, e quando mais opções você tiver, melhor para você se divertir. Pelo papo de hoje é só, tá? Então, já sabe, aqui é exercício de sempre, se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Eu me chamo Mapa Wars, eu fico por aqui, e a gente se encontra nos campos de batalha.